Dueto de Dó Maior Só o dedo aqui, ó Do Dó ter os outros dois, deixa só um Toca as duas primeiras cordas A1 e A2 Pra baixo Depois dessa posição, esse dedo aqui E esse aqui Primeira casa, terceira casa Primeira corda, segunda corda, ó Deixa o espaço no meio, com esses dois dedos Aí toca Pra baixo Só uma Nessa posição Essa mesma posição vai andar pra Terceira casa e quinta casa, ó Mesma corda, mesma posição A mesma daqui, a mesma daqui, ó Olha só Fecha no Dó Que é do campo harmônico de Dó Paramos nessa posição aqui A outra posição que a gente vai fazer Aqui, ó Quinta casa e sexta casa Nas mesmas cordas Primeira corda e segunda corda Ó Quinta e sexta Sete e oitava Depois oitava e décima Décima e décima primeira Aí volta Toca duas vezes pra baixo Em cada um Ó Ó Esse dueto aqui Você pode fazer no campo harmônico de Dó E vai treinando Veja, aqui são só duas posições Essa Na primeira E terceira Terceira e quinta E a outra posição é essa Na quinta E sexta E sétima e oitava Aqui já repete de novo A primeira Na décima e décima primeira E oitava e décima E aqui a mesma A outra Outra posição Só essas Agora a maneira de treinar Não quer dizer que você tenha que fazer Toda vez Todos os doetos Pra poder ir pro Dó não Você pode fazer só dois Ou aqui, ó Ou mais de um Dois ou três Ou começar daqui também Vai depender da sua criatividade Olha só Agora Não precisa ser só batendo Você pode fazer outras coisas Veja que agora Eu misturei Eu fiz como se eu estivesse dedilhando E na outra eu bati E pode ser o contrário Você vai usar a sua criatividade E lembrar sempre que são só essas duas posições Deixou um espaço no meio de uma casa De um tom, ó Pá, pá Aqui, pá, pá Aqui, esse curtinho E aqui Na quinta e sexta E sétima e oitava Aqui voltou a posição de novo E aqui novamente Oitava e décima e décima e décima e décima segunda E aqui décima segunda e décima primeira A outra de novo Uma hora é os dedos juntos Outra hora é esses Um e o três E o do meio livre Ó E vai criando Com isso você vai melhorar A sua maneira de tocar Os seus solos Os seus acordos também Você vai exercitar os dedos Beleza? Bons estudos Com isso você vai melhorar